E agora falar rapidinho, gente, de como trazer os dólares para os Estados Unidos, tá? Você que está viajando para os Estados Unidos, como você vai levar os seus dólares, qual a melhor forma de comprar, se é em dinheiro, em cartão pré-pago, enfim. Eu vou fazer um resuminho bem rápido, tá? Para ajudar vocês aí nessa decisão. Quais são as formas de trazer? A forma mais barata, sendo bem direto, é o dinheiro em espécie, o dinheirinho vivo mesmo. Você vai lá na casa de câmbio, compra os dólares em nota, é a opção mais barata. Por quê? Porque você comprando dinheiro em espécie, você não paga os 6,38% de OF, que você paga quando você faz uma compra no cartão de crédito, aqui fora, internacionalmente, em qualquer lugar dos Estados Unidos, ou quando você faz o cartão pré-pago nas casas de câmbio, que é um cartão muito bacana, que você vai lá e carrega. Eu quero mil dólares. Eles vão converter, vão falar, tá bom, é tantos reais. Aí você carrega o seu cartão, traz ele para os Estados Unidos e você usa em qualquer estabelecimento, é a bandeira Visa, Master, mas é um cartão pré-pago. Você está com aqueles dólares ali, não muda de acordo com a variação do câmbio, você tem um controle dos gastos e você consegue usar. Antigamente essa opção era muito boa porque você não tinha o pagamento do OF também, igual tem no cartão de crédito. Então o dinheiro, o cartão pré-pago eram as opções mais baratas, mas agora o cartão pré-pago, esse cartão pré-pago, também tem o 6,38% de OF, igual o cartão de crédito. Então o dinheiro acaba sendo a única opção que você se livra desse valor, que é uma porcentagem alta, né gente? Então a dica é, tenta trazer bastante dinheiro em espécie. Mas é claro que não dá para trazer muito dinheiro em espécie, porque tem a questão de segurança, tem a questão de perder, de você ficar preocupado. Enfim, a gente pelo menos não gosta de andar com muito dinheiro. Você vai ficar meio preocupado na viagem e não é tão prático, você tem que ficar trocando moeda, enfim. Então a nossa recomendação é, traz sempre uma parte em dólar, a gente sempre traz uns 400, 500 dólares por pessoa, uma estimativa por pessoa em dinheiro vivo mesmo, em espécie a gente usa bastante. E o restante a gente utiliza no cartão de crédito. O cartão de crédito você só precisa habilitar ele, tá gente? Não precisa entrar no seu banco um dia antes de viajar, põe lá, fazer, habilitar para a viagem internacional, põe a data que você vai ficar fora, o banco automaticamente já libera ele para você poder usar no exterior. Você usa normal, aqui em qualquer maquininha, qualquer estabelecimento aceita o seu cartão de crédito. O cartão de crédito, ele tem uma desvantagem em relação ao cartão pré-pago, tá gente? Que é a variação cambial. A variação do câmbio vai variar bastante e a taxa também no câmbio é um pouquinho maior, tá? Você vai pagar um pouco mais do que no cartão pré-pago. É pouca coisa, mas é um pouco a mais. Por isso quem quer economizar muito, escolhe o cartão pré-pago, é a opção mais econômica. Mas quem gosta de acumular pontos e milhas, que no caso eu opto por essa opção, eu gosto muito de acumular pontos, viajar com milha, eu acabo usando tudo no cartão de crédito. Mesmo sendo um pouquinho mais caro as taxas do que o cartão pré-pago, ele acumula muitos pontos por cada dólar gasto. Então, acaba sendo uma boa opção. Então, vê direitinho, faz as suas escolhas aí, mas a dica é o máximo possível que você puder em dinheiro em espécie, o restante ou no cartão pré-pago ou no cartão de crédito. Ah, e todo mundo sempre pergunta as dicas de onde comprar o dólar mais barato, tudo. A gente já pesquisou muito, muito mesmo, gente. E o lugar mais barato é sempre, é uma das maiores casas de câmbio do Brasil. Tem lojas em todos os shoppings, eles são gigantescos. Eles são muito bons pela praticidade e pela segurança. Então, eu sempre compro lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês verem. O bacana é que eles são tudo online. Você clica, entra, eles já fizeram um sistema online muito legal. Você entra lá, já tem lá a cotação. Você põe lá, quero tantos dólares em espécie e tantos dólares num cartão pré-pago. Ele já faz toda a conversão, você faz seu cadastro. Eles têm uma taxa excelente online. Você economiza muito comprando online em vez de ir na loja. Você já faz tudo. Aí você faz uma TED para eles, um DOC faz o pagamento. E aí um portador deles leva na sua casa. Você nem precisa ir no lugar porque tem alguns golpes, tá, gente? Alguns casos porque é visado. A pessoa que entra numa casa de câmbio é visada porque sabe que vai sair de lá com dólar, com euro, o que for. Então, é uma segurança a mais você não ter que ir até lá. Uma pessoa super de segurança, contratada da empresa, leva. Você desce no seu prédio, na sua casa, recebe ele e pega o envelope, assina tudo lá certinho. E pronto. Aí você viaja com seus dólares, euro, com seu cartão. É fácil, rápido, seguro. E é a opção mais barata que a gente já encontrou até hoje. Então, dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eles são muito bons, a gente sempre compra com eles. É a forma que eu acho mais fácil. E uma opção nova que surgiu, essa eu vou citar bem rápida, gente. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o vídeo aqui do lado, tá? Para você ver como que é essa abertura de conta. Mas é abrir uma conta nos Estados Unidos. Isso sempre foi muito difícil porque tinha que vir até aqui. Tem taxa de banco para pagar. Só compensava para quem tinha muitas viagens, viajava muito para fora. Mas agora, tem um banco muito bom, um banco digital, que você baixa o aplicativo dele. Abre a conta em menos de 5 minutos. Você abre uma conta aqui nos Estados Unidos. Não paga taxa nenhuma de abertura, de mensalidade. Não tem custo nenhum. E você consegue carregar ela com dólares. É muito prático. Você faz tudo pelo celular. Você transfere da sua conta do Brasil para a sua, para essa que eles vão passar um número aí de uma outra conta no Brasil. Aí já cai nessa sua conta nova em dólares. E aí você, com essa conta em dólares, você consegue fazer compra, passar o cartão aqui em todos os lugares dos Estados Unidos. Então, dá uma olhadinha no vídeo. É muito bom. Eles têm o cartão digital que você baixa no celular. Você paga nos estabelecimentos. É ótimo. Eu estou usando bastante. E o bom, a taxa é o dólar comercial. Então, isso é o que faz ser bem mais barato. Quando você vai numa casa de câmbio, eles cobram o dólar turismo. Eles cobram o dólar comercial. Porque você está pondo um dinheiro na conta, não é turismo. Então, eles conseguem essa taxa um pouquinho menor, que acaba ajudando bastante. É uma boa opção também aí para quem já quer. E você já fica com uma conta aberta, não tem custo nenhum. Pode até fazer investimento nos Estados Unidos. É muito fácil lá nos investimentos de ações aqui americanas. É muito legal. A gente achou um banco muito bom, um aplicativo muito bom. Eles são muito confiáveis. Tudo. A gente já pesquisou bastante. A gente usa já faz quatro meses. Então, é bem tranquilo. Se você quiser ver mais, vê o vídeo que vale a pena. Ou já baixa aqui direto. Eu vou deixar na descrição do vídeo o linkzinho. Já baixa o aplicativo que é rapidinho de instalar, de ver e de fazer a sua conta. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir. E o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado. Uma boa viagem.